Fala Mestre Bitu, a minha voz, a minha cara inchada, tudo isso deve revelar, e o silêncio das ruas em São Paulo, tudo isso deve revelar que hoje é domingo, bem cedo, e enfim, aproveitei aqui essa tranquilidade para gravar esse videozinho, e estou gravando o video usando a câmera do telefone, como um experimento, então agradeço a compreensão de quem estiver assistindo, por conta desse formato menos standard para a televisão. Você pergunta a grande lição, qual foi a grande lição de 2010 e a expectativa para 2012? Eu acho que eu vou amarrar essas duas perguntas na mesma resposta. Eu acho que, de modo geral, a gente ainda tem tido dificuldade de interagir com o público, de interagir com a audiência, no caso com o eleitorado. Acho que isso se dá em parte por uma visão que prevalece ainda da comunicação como sendo simplesmente falar, e que está muito separada, está muito cindida, e você tem as pessoas que fazem TV, ou rádio, etc., e internet no meio desse bolo, e você tem as pessoas que fazem pesquisa de opinião. Então, o ouvido, a parte da campanha que recebe informação, ela está separada, ela pertence a outro grupo em relação à parte que transmite informação. Isso acho que tem impacto sério na internet, porque a gente acaba tendo que ficar de um lado, e o lado que a gente fica é o lado da comunicação, de um para muitos. E, enfim, eu acho que existe uma perda de energia, uma perda de informação, que poderia derivar desse compromisso com ouvir as pessoas. Estar na internet para acompanhar o que o eleitorado está falando e pensando, e usar isso daí como elemento de comunicação. E eu vejo também um outro problema que, acredito, seja o desafio para 2012, além desse de integrar a comunicação, fala com a comunicação, escuta, para que ela seja, de fato, uma conversa. Além disso, eu acho que, enfim, como eu já falei nesse outro estudo que você citou aí, nessa apresentação para o Social Media Brasil, eu vi recentemente, aliás, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre o uso da internet na classe C, não uma pesquisa original, enfim, uma pesquisa usando fontes de outras pesquisas, e, enfim, salta aos olhos, primeiro, o tamanho da classe CDE, principalmente da classe C, que em 20 anos passou de uma fração, 30, 40 milhões de habitantes, para ser o maior grupo que existe hoje no país, mais de 100 milhões de habitantes, e da importância que a internet tem para essas pessoas. A internet, ela funciona como uma espécie de coringa, que serve, por exemplo, como substituição para a biblioteca do bairro, que não existe ou está defasada, para o clube em termos de eventos sociais, para o laboratório que a escola não tem ou está fechado, etc. Enfim, a internet, ela serve para a pessoa aprender a consumir melhor e mais barato, comprando, comparando preços, para ela fazer o currículo dela e procurar empregos, e substancialmente para ela aprender, usando com muita intensidade, o vídeo, por exemplo, como uma maneira de transferir e trocar informação de um jeito que não prejudica ou facilita, porque ele é compacto e é oral. Ele tem a ver com a fala. Então, isso é incrível, quer dizer que a internet, a internet não é uma brincadeira na vida dessas pessoas, elas usam, e é uma hipótese minha, a internet mais do que a gente, elas precisam mais da internet do que a gente, por isso elas estão na internet, elas são usuários radicais de redes sociais, de sites de rede social, porque eles já têm uma vida social intensa, porque eles dependem muito mais desses vínculos de amizade, de parentesco, para solucionar problemas do dia a dia, muito mais do que a gente, que tem o uso das estruturas públicas e o uso das estruturas privadas também, para ambulância, policiamento, compras, etc. A gente usa essa estrutura que já é da sociedade e eles dependem ainda muito desses vínculos de amizade, né? Então, eles são redes sociais ambulantes que, tendo acesso à estrutura das redes sociais na internet, ampliaram essa potencialidade, né? Então, são usuários muito sofisticados de internet. Qual é o problema? E são a maioria da população e vão eleger a maior parte dos candidatos ou vão ser aqueles que vão decidir a eleição, né? Esse grupo. O grande problema disso, na minha modesta opinião, é que nós, e eu me considero dessa indústria já, sei lá, quase 15 anos, nós não só não entendemos e, enfim, não conhecemos esse segmento da sociedade, como nós temos e manifestamos, às vezes, preconceito em relação a eles. Então, se você for procurar aí a palavra orcutização, a orcutização seria o momento em que esse segmento de usuários da internet entra em lugares que seriam lugares exclusivos, entre aspas, do usuário de internet da classe A e B. e a gente reclama da chegada dessas pessoas com seus hábitos diferentes, com sua maneira de usar a internet. Enfim, a gente reage afastando essas pessoas. São em torno de 18 milhões de usuários da internet da classe A e B em torno de 70 milhões de usuários da internet da classe C. E eu fico me perguntando por que nós estamos ignorando essa fatia tão poupuda dos nossos usuários. A gente continua fazendo e pensando a internet para nós mesmos. A gente continua fazendo e pensando a internet olhando no espelho. E eu acho que o grande desafio para 2012, portanto, além desse de passar a escutar a internet, saber escutar as pessoas, o que as pessoas falam, é levar em consideração quem é esse novo usuário, quais são as maneiras como ele usa a internet, e ter uma atitude de humildade em relação a quem essas pessoas são. Geralmente, nós que trabalhamos dentro desse meio que é a classe A B, olhamos para esse grupo como se eles fossem uma versão mal acabada da classe A B, com as mesmas ambições, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, só que menos. Menos educação, menos cultura, menos dinheiro, menos poder de consumo, menos histórico de viagem. Quando, eu acho que a melhor forma de lidar com esse grupo é partir do princípio que eles têm uma identidade própria, ambições próprias, e são integralmente capazes de entender e lidar com qualquer assunto, independente deles terem menos escolaridade. Eu acho que essa postura é fundamental para ter uma utilização efetiva da internet, não só nessa eleição, mas a partir dessa eleição, em qualquer outro momento em que a internet for usada para a campanha eleitoral. É isso, Mestre Bito. Valeu.